As curvas no caminho, meus olhos tão distantes Eu quero te mostrar os lugares que encontrei Como o céu pode mudar de cor Quando encontro o mar, quando encontro o mar Eu sonho no horizonte, uma estrela na manhã De repente a vida pode ser uma viagem E o mundo todo vai caber Nessa canção, nessa canção Vou te pegar na sua casa, deixar tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera, me espera na janela Vou te levar comigo Eu quero te contar as histórias que eu ouvi E nas diferenças vou te encontrar O amor vai sempre ser amor Em qualquer lugar, em qualquer lugar Vou te pegar na sua casa, deixar tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera, me espera na janela Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera, me espera na janela Vou te levar comigo pra longe Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera, me espera na janela